Eu venho a público manifestar minha indignação, montar de repúdio pra quem não dá valor em um coração. Com Caxês ultrapassando a casa de um milhão de reais por show, o cantor Gustavo Lima arrasta multidões por onde passa. Chega a fazer shows com três, quatro e até cinco horas de duração. Lembrei que tô bloqueado. Mas é fora dos palcos que o astro sertanejo exibe uma outra paixão, a aviação. E não é qualquer aeronave, não. Gustavo Lima é dono de dois jatos e dois helicópteros. Gustavo Lima gosta tanto de aviões que está até construindo uma pista particular na fazenda dele, nas margens da GO-020, em Bela Vista de Goiás, na região metropolitana de Goiânia. Uma das últimas aquisições de Gustavo Lima foi essa máquina aqui. O jato executivo foi comprado nos Estados Unidos por mais de 70 milhões de reais. O jato já está em Vitória, no Espírito Santo, onde vai ser nacionalizado antes de voar pelo Brasil, transportando o astro sertanejo. A nacionalização é um processo exigido pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. A aeronave deixou de usar a identificação americana e já está ostentando o prefixo PSGSG. GSG é uma sigla que representa a primeira letra dos nomes de Gustavo Lima e dos filhos Samuel e Gabriel. Antes de seguir para o Espírito Santo para ser legalizado no Brasil, o jato, fabricado em 2005, passou por Goiânia. Para se ter uma ideia do tamanho da aeronave, as duas asas, de uma ponta a outra, somam quase 30 metros de comprimento. Tem capacidade para transportar 14 passageiros e dois tripulantes. Pode atingir uma velocidade de quase mil quilômetros por hora. E, pelo jeito, o cantor sertanejo deve aumentar a frota em breve. Segundo esse site, especializado em aviação, o cantor estaria em negociação para comprar um Boeing 737, que custa a bagatela de 38 milhões de dólares, algo em torno de 200 milhões de reais. Se o negócio for mesmo fechado, Gustavo Lima seria dono do maior avião particular do Brasil. O Boeing, que estaria sendo negociado pelo cantor Gustavo Lima, seria esse, que tem suíte privativa. Capacidade para transportar 30 passageiros e carregar até 50 malas grandes. Olha ela aí, deu volta no mundo e parou na minha porta. O sertanejo Eduardo Costa também é apaixonado por aviões. Na semana passada, o cantor exibiu nas redes sociais a nova aquisição. Um jatinho avaliado em 40 milhões de reais. Tem capacidade para seis passageiros, além do piloto e copiloto. O nome do cantor foi estampado nas turbinas da aeronave. Eduardo Costa garante que não é ostentação. Olha que coisa linda esse avião. Olha que coisa maravilhosa. Isso não é ostentação, viu gente? Mas olha que lindo. Não tinha muito tempo que eu não filmava o meu avião para vocês. Olha que coisa maravilhosa. Assinatura. Estou feliz pra caramba. Eduardo Costa já é dono de outros dois aviões. Na lista de famosos que são donos de aeronaves luxuosas, além de Gustavo Lima e Eduardo Costa, ainda estão figuras como Neymar. O jatinho do jogador, avaliado em 200 milhões de reais, tem capacidade para transportar 14 passageiros. Na aeronave tem espaço para jogo de cartas, uma paixão de Neymar. As poltronas são confortáveis e luxuosas. Tem até espaço reservado com cama de casal, com isolamento acústico e tudo. Apesar do luxo, o jatinho de Neymar não chega aos pés desse avião usado por ele em agosto do ano passado, quando foi contratado por um clube da Arábia Saudita. Neymar foi levado numa aeronave avaliada em um bilhão de reais. O avião que pertence ao Príncipe Saudita possui poltronas executivas revestidas em couro e comandos direto nos braços. Tem sala de estar, bar e até dormitórios. Para se ter uma ideia, o avião tem capacidade para 400 passageiros em dois andares. O que pouca gente sabe é que muitas dessas celebridades procuram Goiânia para deixar os aviões com a cara do dono. Essa empresa que fica na região noroeste de Goiânia se especializou em atender ricos e famosos. O novo jatinho do cantor Eduardo Costa passou pelas mãos da equipe do Ilha. Um baiano que nasceu numa família pobre. Veio para Goiás ainda criança. Aqui trabalhou como carregador de feira. Foi engraxate e tapeceiro. E foi trabalhando como tapeceiro que ele teve os primeiros contatos com o mundo da aviação. Eu fiz frete na feira, que hoje não pode fazer mais. Engraçava sapato, lavava, fazia faxina em casa dos outros para ajudar meus pais. E aí tive a oportunidade de conhecer minha patroa, que me chamou para auxiliar na tapeçaria. E entrei como ajudante. Trabalhei com essa pessoa uns 15 a 16 anos. E me entornei. Aí como tapeceiro, você vem parar na aviação. Com tapeceiro e eu vim parar na aviação, né? E não é fácil entrar na aviação. Demora. Se tapeceiro de automóvel para aviação, não tem nada a ver. É totalmente diferente, mas é uma base. O tempo passou. O Ilha se especializou em interiores de aeronaves. E hoje, caiu nas graças de artistas como Leonardo, Eduardo Costa e a influenciadora Virginia. O avião do Eduardo Costa, a gente foi feito com um desenho de costura mais moderna. Colocou a logo, que é uma coisa que ele exigiu muito, a logo da fazenda. Acho que ele gosta muito de cavalo, aquelas coisas todas. Então a gente colocou a logo nos bancos, você pode ver lá que tem. Aqui no nosso, no Goiás aqui, esses artistas aí, quase todos eu já prestei algum tipo de serviço. Mas eu tenho muito cliente particular em Brasília, São Paulo. Na empresa, os forros, poltronas e tapetes são cortados, costurados e aos poucos vão ganhando formas. O filho e a mulher do Ilha trabalham na empresa. O material é especial. É importado e controlado pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Quando o material chega aqui pra gente, a gente tem que verificar todo o material, ver se está tudo certinho, com tamanho, ver se ele pode ser instalado na aeronave. Aí a gente tem um controle, preenche uma ficha, deixa arquivado junto, identifica que aquele material é pra aquela aeronave e somente depois que a gente utiliza na aeronave. Ou seja, é possível saber, então, onde cada material desse importado foi instalado? Sim, é possível sim. Tem como saber. E tem necessidade de saber. A ANAC faz essa exigência. Os pelegos, os coros, as espumas, essas espumas aqui, elas são homologadas, são certificadas. Entendeu? Ela é anti-chama pra você fazer o trabalho na aeronave. Os pelegos também, que tem várias cores, né? Aí a gente tem que ter esse controle. Tem que ter esse controle aqui pra saber quantos metros, o que tem no estoque. E na medida que a gente vai usando, vai dando baixa. O Willian nos levou até essa sala para mostrar esses espelhos especiais. Seriam instalados em um dos jatinhos do cantor Gustavo Lima. Seriam. Toda aeronave, ela tem uma... O madeiramento tem uma gale, é uma divisória. Todo avião, você vai entrar lá pro banheiro, ela fecha nos pilotos. Então ali, vai sempre um espelho desse. Vai um espelho na divisória da aeronave. Então era isso aqui que ele queria colocar. Então Gustavo, ele queria colocar isso aí. É porque já tem, mas sempre tem só de um lado. Aí ele queria colocar em todas as divisórias. Porque o avião dele era um avião bem maior, né? Tinha bastante divisória. Então a gente ia instalar isso aqui. Então acabou comprando, mas não utilizou? Não, não utilizou. Na verdade, o meu fornecedor, ele entendeu errado que eu pedi um orçamento, uma cotação. E ele comprou, ele manda. Já tinha comprado. Com o material pronto, o Ilha segue para o hangar, onde as peças serão instaladas. Nossa equipe vai junto com ele. Todo material que é cortado e costurado na empresa do Ilha é trazido para hangares como esse aqui, onde ficam as aeronaves. Aqui nesse hangar, especializado na manutenção de helicópteros, está essa aeronave aqui que está tendo o interior aqui com o material sendo substituído. Aqui, a gente já percebe, o Ilha já está aqui, inclusive, nessa estrutura que foi trocada aqui no interior dessa aeronave. Nesse caso aqui, um serviço estimado em torno de 100 mil reais. Mas em alguns casos, no caso de jatos e outros aviões, esse tipo de substituição aqui de produto, essa remodelagem aqui, pode custar até 200, 300 mil reais. O Ilha vai dizer para a gente, o Ilha, nesse caso aqui, quase tudo aqui dentro foi substituído, né? Foi, eu substituí todo o couro, carpete, o teto, tudo aqui foi substituído, tudo dentro do padrão da aeronave, você tem que seguir o manual. O helicóptero, que vale quase 15 milhões de reais, pertence a um empresário de Vila Boa, no Mato Grosso. O trabalho de customização é demorado, leva em torno de 40 dias entre a desmontagem, produção das peças e a remontagem. Comandante da aeronave, Dimar acompanha o trabalho de perto, sempre informando o patrão. Toda mudança, tudo que é feito na aeronave, é encaminhado foto, áudio, tudo, ele está sabendo de tudo que é feito. O que é que escolheu cor e modelo do que está sendo feito aí? O patrão e a patroa, escolheu cor, design, tudo. E a customização das aeronaves é mesmo uma moda entre as celebridades. O jogador argentino, Lionel Messi, colocou o nome da mulher e dos filhos na escada do jatinho. Cristiano Ronaldo também personalizou o jatinho, usado para viajar com a família. William, o baiano que faz serviços para os ricos e famosos do Brasil, também já fez trabalhos de customização em dois jatinhos do cantor Gustavo Lima. Já atendeu artistas como Amado Batista e o cantor Marrone, da dupla Bruno e Marrone. É tanta gente rica e famosa nesse país que tem até fila de espera de fazendeiros, empresários e artistas aguardando para personalizar as aeronaves. Esse tipo de serviço é tão especializado que em todo o Brasil tem aí no máximo 10 empresas autorizadas e homologadas pela ANAC para fazer esse tipo de substituição do interior da aeronave. Aqui em Goiás seriam três, uma delas é a empresa do William e a procura é tão grande que o William tem até fila de espera de empresários, políticos, autoridades e artistas também aguardando para fazer esse tipo de procedimento. Para se ter uma ideia, um dos próximos clientes aqui do William é a dupla Zeneto e Cristiano, que já escolheu o que vai fazer na aeronave ou não? Já, já está escolhido todo o material, o carpete, o couro, o ultraled do teto, já está todo escolhido. Agora, conta para a gente, um trabalho desse não sai por menos de R$ 100, R$ 150, R$ 200 mil? Luares, é mais. Mais? Mais, acontece, depende do material. Material que é comprado é dólar, então varia, mas depende da aeronave é bem mais. Não vou citar o valor não, mas é bem mais. Ou seja, quem quiser ver toda a estrutura do avião modificado, tipo do Gustavo Lima, do Eduardo Costa, uma aeronave como essa aqui, pode colocar a mão no bolso. Pode colocar, que não é barato não, os materiais são... tem que ser material aeronáutico, né? Você não tem como colocar um material que não seja, então é caro, não é barato não. E a procura, ou seja, a quantidade de aeronaves que passam por esse tipo de serviço, só não é maior por falta de mão de obra. Aliás, o William está contratando tapeceiro especializado que tenha condições de atender essa demanda aqui. Exatamente, eu estou contratando, e não tem não, tá? Mão de obra boa, de ponta, eu estou contratando. Quem quiser vir trabalhar com interior de aeronave, procura a JET aí que a gente está contratando, tá bom? Agora, qual é o salário para um tapeceiro especializado em trabalhar com aeronave? Alô, Ares, hoje se aparecesse um tapeceiro aqui, eu pago 5 mil na carteira, assino a carteira com 5 mil. E não está aparecendo? Não está aparecendo. Falta de serviço não é? Não é, não é. Hoje está muito... e ganha mais, tá? Estou falando inicial, mas ganha mais.